Oi, esse bordão é chiclete e atualmente vai ficar, bebê! E aí, quebrada tega na manteiga! Gostosão no azeite, meu amor? Ah, esquece! E a tropinha aí, o meu irmão da leveira, naquele pique bonitão, gostosão, garanhão, valeu! Tô até meio desanimado de fazer esse bordão, filha! Tropa, que que acontece? Que que acontece? Eu chamei, meu irmão, mano, do grupo, tá ligado? Pra vir aqui em casa assistir um filme. Só que o filme que eu ia chamar a ex pra assistir, não era exatamente um filme. Eu ia trollar todo mundo, tá ligado? 06, Menobão, o grupo que eu tenho da produção aí que faz o canal. Eu ia trollar a ex e expulsionei do canal, tá ligado? Só que eu mandei a mensagem, tá ligado? No grupo, hoje eu ia fazer a gravação do primeiro episódio da série que vai sair no meu canal em breve. Vou deixar o Fly aqui do lado, Fly do lado pra vocês saberem quem não tá ligado ainda. E o que que acontece, mano? Não teve a gravação por causa da chuva. Aí eu mandei mensagem pra ele e vim ver o filme, tá ligado? Vim ver o filme aqui em casa de boa. Apenas, Cachao respondeu, só Cachao respondeu. Aí eu falei, pô, não vai ter como mais eu fazer a trollagem, mano. O que que eu vou fazer agora? Ah, eu tive essa ideia na hora, tá ligado? Na hora de trollar Cachao, tá ligado? De trollar Cachao, falando que já peguei a mina dele e tal. Essas paradas todas aí, tá ligado? Porque como? Eu tenho a intimidadezinha com a mina dele. Não é aquela intimidade, é a intimidade que nós é amigo, entendeu? Mas eu não sabia que ia dar certo, mano. Eu tive a mesma ideia que eu tive com a trollagem lá com a Raíssa. De botar a caixa de sapato e filmar. Mas aí que eu fui esperto, deixei a caixa de sapato aqui, inventei mó história e botei outra ali, tá ligado? Pra ele não perceber que tava gravando ali. E dei as caixas que tava aqui, pra ele ver que não tinha câmera, não tinha nada dentro. Se caso ele pensasse que era trollagem, tá ligado? Na hora o sangue dele esquentou, minha nó ficou boladão, filho. O bagulho, pô, deu super ruim, mano. Aqui, ó, pra vocês não ver que é mentira, mano. O que vocês vão assistir agora, filho? Não sei nem se o YouTube vai permitir que bote esse bagulho aí no canal aí, ó. Quebrou meu guarda-roupa. Guarda quebrou minha câmera. Guarda quebrou minha câmera, o bagulho ficou doido. Tá aqui boladão, rapaziada. Faça a visão, Cri. Faça a visão. Vai me trollar, vai me trollar? Vou dar, tá, mano. Não tem nem como tu vai trollar, né, mano? Você que é o, pô, maluco. Por causa que quer não, mano. Nada, não tem como trollar não, mano. Tu que é o, pô, o que cuida do canal e como que eu vou trollar. Então, aquele pique, minha rapaziada, trolei. Ciborgue tá aí também, ó. Ciborgue, brotou pra ver o filme, respondeu de última hora lá no grupo. Fala, cria. Cria brotou aí. Por que tu não tinha respondido naquela hora que eu chamei geral, mano? Tava dormindo, né? Ô, tava dormindo, né? Pô, mas ainda bem também que tu não apareceu, mano. Porque se tu aparece, eu ia trollar vocês falando que, como? Vocês iam ser expulsos do canal. E essa com o Cátia, acho que saiu até mais engraçada do que essa. E ela... Uma porreta. E agora eu acabei de perder uma ideia de trollar. Já não vou poder trollar mais vocês falando, expulsando vocês do canal. Porque eu tô falando pra vocês, tá ligado? É, aquele pique, esse que vocês acabam de ver agora é o Ciborgue. Ele que grava os vídeos aqui, entendeu? Do canal, naquele pique. Cátia tá aí desanimado. Visão, mano, tá chutando um balde com o dedo ainda? É, tá chutando um balde. Cadê tem aquele rodzinho que tu mandou pra ir lá no meio da gravação? Não, apaguei, mano. Apagou? Ah, ele tem uma casca grossa aqui, ó. Aí, me manda esse print aqui, mano. Me manda esse print. Me manda esse print pra quem, cara? Me manda esse print pra me mandar aqui na edição do vídeo. Aí, rapaziada, celular de cateau aqui, ó. Tá ligado? Pra você não pensar que é mentira, celular de cateau. Peguei aqui, vou gravar pra você ver, ó. Aqui, ó. A mensagem que ele apagou no meio da trollagem, tá ligado? Que vocês vão ver. Aí, ele ficou xingando pra caraca aí. Quem quiser ver, é só pausar pra ver certinho. Aí, ela atendeu. Ela chegou a atender, mas ela não tava entendendo nada. Acho que ele tava me batendo nessa hora. Aqui, ó. Bati muito. Meu coração tá acelerado, ele falando, ó. Gente, eu não entendi nada. Não entendi nada. Eu acordei assustada. Ela tava dormindo. O que é isso? Ó. Eu tinha ouvido o áudio quando eu acordei, porque tinha desligado. Eu fui... Cateau tava indo pra casa. O áudio quando eu acordei o áudio, eu não entendi nada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu imagino, eu só vi aquela briga aí. A ligação. Cateau quebrou meu bagulho. O que que tá acontecendo, gente? Nossa, como é que você vai estar com o áudio de mim? Eu não entendi nada. Cateau falando que tá com o áudio dela. Nossa, cara, vai lá. Meu Deus, eu tô lá. Nossa. Eu fiquei sem entender nada. Eu não ia responder, sabe? Eu queria responder. Aí, tropa, você não pensar que é mentira. A mina de Cateau mesmo. WhatsApp de Cateau. É aquele pique. Não vai mostrar uma conversa do menor, né? Mas aí, ó, o celular dele. Comenta, compartilha, arruma dois milhão. E lembrando pra rapaziada toda que dia 4, terça-feira, agora no canal 6 e 45, começa Vivências na Favela. Websérie, episódio número 1. Fala, Cateau. Vai vir brabo. O primeiro episódio, rapaziada, só pra falar pra vocês, vai ser só um aperitivo, o primeiro episódio. Tá ligado? O prato principal vai vir depois do segundo episódio. É aquele pique. Se inscreve no canal, ativa a notificação. Instagram, Robô Rondeliveira. Segue lá pra me dar um hype. E fé. Tá gravando. E a rapaziada, a Cateau acabou de chegar aqui em casa agora. Botei nessa caixa de sapato aqui, a câmera. Aí, tá vendo, tá vendo, bro? Eita! Deixa ele tá caixa aqui, depois eu explico. Chegando, dois. Bisou! Abre, mano. Marca aí! Peguei um bagulho macio pra não beber. Aqui, a Cateau tava até bebendo já, velho. Ué, cafezinho macio. Tá vendo? Ainda mandou trazer. Ainda? Aí qual foi desse bagulho aí, mano? Dessa caixa aí. Não, o sapato que o maluco mandou, mano, pra me divulgar. Aí, bota aí, mano. Tá ligado, não? Ah, sim. Aquela parceriazinha macia, eu peguei com o maluco. Ainda, outro aqui também. Cadê outro? O microfone chegou ontem. Mandei no grupo já, mano. Agora que tu tá vendo, pessoalmente. Que moço, rapaz. Braba, né? Desqualidade do vídeo agora vai ficar braba. O EBSERIzinho aqui pra trazer agora, dia 4. Mano, falar na série, tô cheio de ódio, mané. Qual foi? Pô, hoje que nós ia gravar o bagulho de tarde, hein? A chuva. Mano, tomara que a pessoa não vai encargar lá, mano. Mano, tomara que... Pô, amanhã não chova, cês tão, cortar o cabelo macio, nós ia gravar o primeiro episódio da série. Mano, vai botar um videozinho, mano. Mano, tu não tá entendendo? O bagulho da série já é terço, primeiro episódio, nós nem gravamos ainda, mano. Tomara que amanhã cês tão, vou cortar o cabelo, tomara que não chova, filho. Hum, tá brincando? Caralho. Tá gostosinho, mano. É que exato, aí, sapatinho. Uma coisa toda. Pega aqui, mano. Sapato aí, mano. Caraca. Braba. Ah, é que isso aí, você já viu já, pô. Mas tu tá divulgando agora, tu já até usou o bagulho, mano. Eu usei mesmo, esse aqui, mano. Esse aqui eu usei no... Na laguã naquele dia. No barilha da laguã. Isso aqui é brabo. Mas o cara pediu pra me divulgar mais uma vez, mano, tá ligado? Pra dar uma impulsionada lá na página lá. Ele vai liberar um cupom de desconto. Pô, bagulho, tu vê esse bagulho pra mim, mano. Pô, cheio de tânio do bagulho. Só tô com aquele Max 97 lá e aquele tâniozinho que nós pegamos no shopping naquela última vez lá, mano. Pô, que é essa a melhor forma? Esse aqui também que chegou essa semana agora? Mano, esse daí tu mandou no grupo, brabo. Brabo, hein? Dá pra pegar qualquer shopping, fala? Esquece, mano. Ainda? Pô, porra. Ai, mano, bagulho eu não vi, velas furiosas. Mano, bagulho não viu o filme mesmo. Velas furiosas, aqueles 1, 2. Pô, essa chuva é desanimou pra equipe, pô. Pô, pra gato morre, cadê? Eu tô morrendo. Pô, bagulho, pô, essa chuva é desanimou, pô, assim. Pô, desanimou mesmo, mano? Tô cheio de ótimo. Amei 06, viu? Falei com o menor lá no grupo, brabo, tá pra ver o filme aqui em casa. Mano, eu tive que botar uma roupa maneira pra me gravar, mano. Não, porra, 06, mano. Por quê? Pô. Mandei mensagem lá no grupo não, viu, não? Falei, rapaziada, já que tá chovendo, não vai ter a gravação. Brota aqui em casa pra nós comer uma pipoca, ver um filme macio, né? Pô, vai porra. E as crocão, essa, 06 tá onde? Já tá na casa doida já, 06, pô. Nunca mais teve tempo pra não, né? Acaba a soma. Pô, mal vacilão, né? Tá marcando mais pra nós, só brota pra gravar e acabou, pô, assim. Pô, tá maluco? Tô nem entendendo mais esse melão, mano. Tô nem entendendo mais. Deixa a câmera aqui em cima. Pô, mal vacilão. Veloz Furioso, dois mesmo. Dois? Aquele que tem o Romance Pice e o... Olha, lembra aquele dia nós vendo o Romance Pice de Dureg e ir por cima do Dureg toca? Boa, cena de boné, malucão. O cara é malucão. Malucão, filho. Ah, esse dia eu brotei lá na Lagoa, lá que sucessinho, rolezada. Já ainda brotou na casa da doida, né? Hum, brotei, mano. Brotei na casa da doida. Mas só a doida que eu brotei, filho. Quem, minha doida? É, porra, brotei de lá. E tá maluco? Foi fazendo aquilo lá, pai? Não, almoçar? Hum. Peguei o papá macio, filho, dobradinha. Arrebentei. Duas vezes que eu comi, filho. A câmera aí me falou nada. Ah, me recebe bem pra caraca. Lá na casa da lá. Mas qual foi a galera? A tia mamãe me chamou, qual foi esse bagulho? Oi, mano. O bagulho eu pensei que, pô, eu pensei que tu é atleta lá, mano. Ela me chamou assim, pá. Não, eu tô a doida. Pô, eu tô a doida com uma intimidade terrível, Cátia. E que papê é esse? Ah, porra, nós é melhor amigo, né, mano? Mano, eu tô ligado. Mas, pô, qual foi a doida? A gente te chamou pra ir lá comer o bagulho. Não, tá ligado? Nem tá ligado que nós é melhor amigo nada, pô. Mas como, eu e ela, tipo, tem uma parceria já, né, mano? Pô, eu que desolhei a mina pra tu, mano. Eu que joguei ela no teu peito pra tua namorada. Tanto que, cara, vocês são mim bobo aí, mano. Nem que eu, tá ligado? Que eu e tu, pô, vem de maior tempão, pessoal. Tem que ir. Mano, que eu que tem, brotei lá, almocei. Aí, tipo, pituca me deixa fora. Então, tá ligado? Que pituca sempre me deixa fora. Pituca saiu, fi. Então, a sogra saiu. Teu sogro também saiu com o bagulho de passarinho. Ficou eu ali e tá aí, não, fi. Quando aí depois ficou ali na rua ali, ficou eu e ela. Ela botou um rango lá pra mim. Me deu na mão. Me deu coca. Me recebeu bem pra caralho. Depois me chamou pra ver filme. Nós vimos um filmezinho macio. Pô, muito bom, mano. Muito bom. Papo reto mesmo. E outra, mano. Papo reto mesmo. Não, não queria falar não, mano. Mas vou falar, mano. O bagulho é tu terminar com essa mina. Essa mina não é pra tu não, Catião. Porreta. Vocês ficaram lá fazendo o que, mano? Mano, essa mina não é pra tu não, mano. Porreta. Como assim, mano? Essa mina não é pra tu não, mano. Mas, essa mina não dá pra... Mas, mano, eu não tô entendendo aqui. Você brota assim na casa da minha mina. Mano, ela é mandadona. Tinha que ver os papinhos que ela tava me dando doce, mano. De papinho doce comigo, mano. Tipo, como falam que eu tava bonitinho, gostosinho. Ah, até entendo, né, mano. Mas, pô. Papinho muito de quase quase quase. Ficou de papinho. Pô, você tá lindo, não sei o que. Tô tendo até ciúme de você com raíça. Eu falei, cara, eu vou mandar mensagem pra ela aqui, mano. Ela com ciúme daí, minha mina. Não, escuta, mano. Mas vou mandar mensagem pra ela aqui, paci. Suave, suave. O corre é tu mesmo, filho. Vou mandar mensagem pra ela aqui. A minha marrona é dela, mano. Minha maneira pra caralho. Minha maneira, maneira. Minha maneira, mas não... Epa, melhor que eu foda esse papo aí, paci. Que homem foi na tua casa. Tu chamou ele aí pra como? Comer? Fazer uma parada aí. Ficaram vendo o filme. Mandaram, não, não, não. Vou mandar mesmo, mano. Vou mandar mesmo. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim o quê, mano? Qual foi esse papo aí, paci? Não, vai dar ruim, mano. Me chamou o cara a ficar aí sozinho vendo o filme. Deu comida na mãozinha, Coca-Cola. Nem me chamou também pra ir no bagulho com esses caras aí. Que que você tá fazendo? Não, vou falar pra tu. Não tô entendendo esse papo, não. Vamos ver, paci. Vou falar pra tu. Minha marrona na tua, pra caralho. Não, minha marrona na tua, pra caralho. Minha marrona na tua, pra caralho. Tá ligado? Que eu não vejo o maior tempão, tá? A mina, tipo, como? É maneira pra caralho também. Minha marrona na dela, mas ela tá dando mole, mano. E nós é o certo pelo certo, mano. Se eu soltou, eu largo, mano. Vem pra quem gostou, se querendo me beijar, Catiá. E qual foi que tu fez? Vem pra quem gostou, se querendo me beijar, mano. Eu não beijei não, mano. Eu não beijei não. Eu não parei dar maluco. Catiá é o meu relíquia. Só que ela veio e roubou um beijo pro meu, mano. Ah, eu continuei beijando, né? Igual foi, mano. Qual foi, mano? Você tá o quê, mano? Vai machucar. Corta, eu tenho uma coisa apaiada. Tô abrindo teu olho e a parada. Quem me beijou, mano. Calma, calma, calma. Eu te concilia a traga, meu amigo, mano. Não tem a missão, mano. Eu não tenho a missão de caralho de nada, não, mano. Não, peraí, mano. Que solta, tem a missão, não tem a missão. Vem cá, vem cá, senta aqui, mano. Você tá aí, eu tô pedindo, tá indo, mano. Ai, maluco, calma, 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 calma. Já tá passando no bagulho. Calma, mano, calma, calma. Vai, mano. Não ia brotar, não, mano. Mas, porra, calma, calma. Vai, calma, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, calma. Vai, mano. Faz isso comigo, não, mano. Sei neurose, mano. Vou sair fora. Tá bagulha, brincadeira. É trollagenzinha. É trollagenzinha, mano. Dá meu telefone. Dá meu telefone. Aqui, ó. Até entendeu aqui qual foi, pai. Deixa esse papo aí. Calma aí, parceiro. Calma aí, mano. Me solta. Bagulho é trollagenzinha, mano. Me solta, porra. Me solta, porra. Aí, pariu, mano. Oé, Catião. Bagulho é trollagenzinha, Catião. Bagulho é trollagenzinha, mano. Ô, rapá. Caralho, não faço mais trollagenzinha, mano. Não faço mais trollagenzinha. Quebrou meu guarda-roupa aí de como? Dois mil quanto? Minha câmera ali de quase três mil quebrou, parceiro. Meu amigo, tá maluco, rapá. Ê, Catião. Trollagenzinha, parceiro. Qual foi, mano? Ô, rapá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.